Aqui, aqui e aqui. Acabou. Acabou. Agora a gente passa aqui, né? Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, oito. E aqui duas lajes. Não, uma só. Uma ou duas? Duas, né? Não. Vamos deixar uma por enquanto. Depois a gente vê se a gente coloca duas. Pra cá. E aqui, aqui, aqui. Deixa eu passar por baixo aqui. Vamos ver como fica. Por baixo não. Pela frente aqui. Vai ficar bem alto. A gente coloca a escada invertida. E aqui também? É, também. Assim. Ok? Aqui, ó. A gente passa... Opa. Pra frente também. Já vou passar porque... A gente sabe que é ruim olhar isso. Daquele jeito. Com ansiedade pra mudar logo. Não é fácil. É, eu vou passar aqui na frente da laje também. Bom, em quase todos os lugares eu vou passar. Eu vou passar também. Vamos fazer isso daqui. Opa. Passa aqui. E aqui. Uma. Duas. Laje aqui. O telhado da outra parte ali... A gente deixa aberto no centro, né? Pra fazer aquele detalhe muito massa. Com o vidro. Telhadão de vidro. Pô, muito show, cara. Fica da hora. Aqui. Por fim, ali, ó. E aqui, como que a gente faz? Laje. Assim. E assim. Vamos passar mais um pra frente. Somente lá. Porque aqui, ó. Na verdade, aqui não precisa. Sabe por quê? Ah, não precisa, sim. Desculpa. E aqui? Nossa. Tô se seca. Aqui também, ó. Então, tá. Somente aqui, ó. Nesses três no meio aqui, ó. Assim. Ok. Vamos pegar o bloco desse daqui, cara. Deixa eu ver se eu acho que tá bom. Aqui. Pra ficar aquele buraco escuro ali, ó. Muito melhor, né? E se a gente fazer assim? Não. Vamos botar aqui, ó. Também. Aqui também. Deixa eu pôr aqui. Aqui também. E assim ficou? Pô, ficou feio pra caralho. Mas deixa eu ver. A gente vai ter que colocar... Não. Calma lá. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e ali. Aqui. Nossa, não dá. Assim. Tá. Aqui tanto faz, né? Ninguém vai ver mesmo. Mas eu saberei. E eu não quero saber de... Sharqueira. Calma. Pronto. Ok? Fica assim, então. Vamos deixar aquele jeito ali. E aqui... A gente apenas... A gente apenas... Completa, ó. Perfeito. Pra cá a gente faz assim. Peraí, 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 peraí. Não é com isso daqui, não. Primeiro isso daqui. Isso daqui. Aí depois slide. Dá certinho. Só se quiser, né? Acho que não precisa. Deixa eu ver. A gente fica melhor sem, né? A gente fica melhor sem, né, cara? Com certeza. Não fica muito grande. Fica estranho demais. Deixa eu terminar de passar aqui em cima. Lembrando que aqui... A gente já tem que puxar... Assim. Opa, passei demais aqui. Vai até onde isso daqui? Até aqui. Mas é que não poderia puxar. É assim mesmo, então. É. E aqui... E aqui... Aqui já começa, ó. O telhado... Da outra casa. Que na verdade não começa aqui, não. Aqui a gente fecha. Fechamos aqui também. Até aqui. Deixa eu fechar bem aqui. Aqui também. Aqui já encerra, galera, ó. Aí lá vai começar... O telhado da outra casa. Da outra casa. Da outra parte ali. Não sei se a gente faz nesse vídeo aqui ou no outro. Cara, esse vídeo já ficou bem longo. Já ficou... Bem cansativo. Terminar aqui. Tirar isso daqui. Não vai fazer diferença... Opa. Não vai fazer diferença, né? Sei. Ok. Tá. Tudo certo, então. Por enquanto. E continuará assim. Até o final. Deixa eu ver uma coisa. Tá, ok. Olha só. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu fechar aqui primeiro. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu passar mais um aqui no meio. No... Por dentro. Mais um por aqui também. E um por aqui. Por aqui. Olha só. Agora a gente vai fazendo assim, ó. Uma vez. Duas vezes. Apenas duas vezes, tá? Ok. Aí. Como que vai ficar isso depois? Olha só. Aqui, ó. A gente vai passar... Escada. Até aqui, ó. A gente pode juntá-las. Aqui. Deixa eu ver. Não, aqui não. Agora a gente vai passar aqui, ó. Claro que aqui, ó. Pera aí. Aqui nas laterais também, ó. Pra cá. Pra cá. Também podemos juntar aqui. Agora aqui em cima. E depois na próxima de cima. E depois na próxima de cima. Calma aí que eu esqueci aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. Eu vou pegar o vidro tingido de cinza. Ou você pode usar a cor que você preferir. Se você quiser usar laranja, pode usar. E eu vou passar... Ah, você escolhe aqui, ó. Eu vou passar no de cima. Pronto. Beleza. Agora eu vou pegar a laje. E toda essa parte aqui que ficou, ó. A gente vai completar com laje. Muito simples, né? Antes, vamos fazer isso daqui, ó. Vamos fazer aquele detalhe pra fora. Eu achei que não ia dar. Mas. Deu. Pode reparar que minha voz tá ficando meio rouca, cara. Que loucura. Me parece que eu gravo vídeo todo dia. Minha voz tinha que estar acostumada. Não, é a voz de... Porque tá seca a minha garganta. Ó. Aqui. Aqui também. Aqui por baixo. Vamos passar um bloco. Somente aqui na frente, tá? E aqui, ó. Opa. Na verdade. Em tudo, ó. Fazer... Passar uma laje embaixo aqui. Pra ficar meio que duplo. Puxa pra cá. Até o final aqui, ó. Tá? Um detalhe a mais aí. Deixa eu quebrar aquele bloco. Assim, beleza? Opa. Calma aí, calma aí. Aqui. A gente passa ali no meio também. E aqui. A gente passa ali também. Beleza? Vamos terminar aqui, então. Beleza, terminei. Esse, então, foi mais uma parte do tutorial da nossa mansão georgiana moderna. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, peço de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhar com seus amigos e pedir pra eles se inscreverem no meu canal também. Valeu? É nóis, então. Até os próximos vídeos. Galera. Abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui.